As redes da deputada bolsonarista Carla Zambelli também foram derrubadas hoje. Capaz, elas saiam em defesa das manifestações, dos bloqueios nas estradas. Quando o candidato dela a presidente disse que essas manifestações são uma coisa abominável, que não poderia ter sido feita as manifestações dessa forma. Agora, essa questão da internet é muito importante. As pessoas acham que liberdade de comunicação, de imprensa, significa você poder conspirar, chamar atirador de elite, falar a favor desse tipo de manifestação. Isso é um absurdo, tem que ter limite, sim. Liberdade exige responsabilidade de uso. Você não pode usar a internet para fazer uma manifestação de pedido de golpe de Estado. Golpe de Estado, isso aí já foi dito lá atrás, o TSE controlou fortemente isso, e isso tem que ser controlado. A volta do AI-5, que foi pedido, e todas as outras besteiras que a gente ouviu, isso tem que ter um controle. E é bom a gente saber que tem alguém olhando para não ficar usando como se fosse qualquer coisa. Zambelli e Roberto Jefferson podem terem dado a sua contribuição para a derrota do presidente. Muita gente que estava indeciso ali no domingo pode não ter embarcado no barco do presidente depois do bang-bang dos dois? É porque, tanto o caso do Jefferson quanto o caso da Zambelli, quer dizer, ele esperando a polícia do jeito que ele esperou, ela, na esquina da Lorena com a Joaquim Gênes de Lima, alguma coisa assim, nos jardins, num restaurante e tal, quer dizer, ela diz que o sujeito a abordou e foi desagradável com ela. Quer dizer, e aí ela saca a arma, aí o outro dá um tiro para cima, sem dúvida nenhuma, alguém que podia estar em dúvida, aquele eleitor que não suporta o PT, então estava cogitando votar no Bolsonaro, olha para isso e diz, não, espera aí, tem um descontrole nisso tudo aí, porque essas pessoas, inclusive ela apoiar a manifestação, você tem um grupo ao redor do Bolsonaro que é um bando de delinquentes mesmo. E aí assimilam essa cultura americana, eles pensam que eles estão brincando de Kennedy ou brincando de texano, sei lá o quê, dando tiro para cima. Eu acho que sem dúvida deve ter. Assim como essas histórias de não aumentar a aposentadoria, tirar dinheiro de gente que é pobre, que ficou circulando por aí também, remetendo-se ao Guedes e tal, esse tipo de situação de fato deve ter tirado voto dele, dele Bolsonaro, né? Sim, Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, entendeu há tempo que essa violência não era o caminho dos votos? Você sabe que o Tarcísio tem uma diferença de posicionamento em relação a costumes bem interessantes em relação ao próprio Bolsonaro, a postura dele logo depois da eleição, isso foi uma diferença abissal em relação ao eventualmente vínculo dele com o Bolsonaro, a postura dele em relação agora à equipe técnica, secretariado técnico, nós não vamos ter aqui indicações, não vamos aceitar indicações qualquer, só porque é político tem que estar aqui dentro do governo e pode fazer uma boa gestão diferente, inclusive, do que se imaginava dessa vinculação dele com o Bolsonaro.